Toma Zinho Toma Zinho Toma Zinho Ô camarada, popula? Popula, popula, popula Na minha vez me reconhece, mas se fosse aqui a lady bag Não iam conseguir reconhecer O que que tá fazendo aqui? Tô pausado, o prof tá vindo aonde? Pra vindo da escola Isso é que? Isso é água Evita beber água, passa a beber cerveja Porque na água peixe mijará Eu também não vou queimar muito tempo do prof Porque eu já vi mesmo que ia Ah, tá mesmo gato, prof, eu ouvi mesmo te falar quando eu tenho uma anomalia na pauta, tudo o meu tá vermelho, não sei porquê. Isso já era de esperar, você é malandro? Ah, malandro tem o que a ver com o vermelho? Você, os teus comportamentos, esperarias o quê? Eu dei o meu máximo, só não desce o meu máximo, não virei aquilo que veio aí, nem o meu nome ia sair, se só o vermelho é graças a mim, é o meu esforço, mas o professor não se esforçou. Eu me esforcei, eu sempre que avisava. Ah, sempre me avisava. Sabes porquê que no casenga a maior parte das pessoas não anda descalço? Não. Porque eu não li chinelo, professor, não vamos começar a alongar muito aqui, vai me mudar, dá um jeito, aquele mambo tá vermelho, o capricha mesmo aí nos dez, o quê? Faz o mambo pra cá. Eu já não tenho como te ajudar, não tenho como. Como assim não tens como? Se a pauta saiu, você pode dar retificar, mas eu não me desculpa. Não tenho como, não tenho como te ajudar. Não tens como me ajudar? Porque eu sempre que te avisava e não tenho como te ajudar. Eu também tô te avisando que é pra ir lá corrigir, mas se não tá bom, eu vou fazer então como? E o que que vou fazer? Se durante as aulas eu tenho... Então qual é a tua última palavra? Não, não posso te ajudar. Não tens como me ajudar, professor. Nós estávamos aí bem, eu não sei porque que você começou assim. Popula! Não é popula, relaxa, eu tava falando não. Távamos a conversar bem, você tem que fazer isso. Vê bem aí a pauta. Meu nome também não pode ficar assim, bota aqui notícia no meu pai. Ao me esforçar, também tem que se esforçar, senão fica como? Não, mas eu acho que vou dar um jeito. Tens que ir lá, prof, é melhor. Vou te acompanhar, vamos dar um jeito. Chega, vamos dar um jeito. O problema é só vendo mão com o bico, estás a gritar, meu pai vai te ouvir, por quê? Esse mambo é gato, vamos começar lá fora, porque quando eu te vendi esse mambo não era assim. O combinado era como? Ué, você me vendeu telefone gato, ué. Me vendi telefone gato como? iPhone que você me vendeu uma santa inteira. Eu acho que só de morder não é problema nem já meu, a partir daí já é problema nem meu. Não é só esse o problema, o problema é que entra cartão de memória também, che. Eu te avisei desde o momento que meu iPhone carrega só na base, você aceitou, agora estás a vir me complicar toda hora. Ué, é minha primeira vez a usar iPhone, não quer, ué. Não, não vamos discutir, vamos discutir com ele. Eu tô com o bucho já gastando, qual é ele então? Não, che, não. Não se banzela com o bico, nada, che. Vamos conversar lá fora, meu pai vai ouvir. Sai só daqui, vamos conversar lá fora. Che. Padaia vai mudar. Não, ué, não tem nada. Não vai mudar móvido se acordar, che. Ué, pague dele, nós tivemos o nosso problema, móvido não tava passando aqui, me tá tomando. Vamos dar no trabalho. Che, não se banzelam comigo, ué. O que é que se passa aqui? Esse barulho vem de onde? Tô fata. Filho, teu filho me vendeu telefone gato. Como é que é então para poder? Telefone tá bom tio. Mas você não tem amor a prosse? Quando o amor batal, minha porta não abri. Como assim não abriste? Pensei que era um testemunho de jovem, eu já não sinto amor por ninguém. Não vou começar a se complicar aqui contigo, bis, não resolvemos, só nós dois te metemos velho lá porque para te sentir pênalti, mamu, não, ninguém aqui vai tirar nada. Ô rapaz, melhor você entregar o que foi do outro e você... Não, eu não posso lhe entregar esse mamu, é gato, tá sabendo? Melhor você lhe entregar o que foi do outro, você vai passar três dias. Ou você vem aqui em Miami a minha casa e você não desaparece com esse brinco e esse cabelo. Te avisei, devolve o dinheiro do rapaz. Não quero barulho aqui na minha casa. Devolve só o combo de suí, devolve só o combo de suí. Baza já, é. Não, não, mano. É. Não me faz barulho, é. Não me faz mais barulho, isso tudo culpa é tua. Você não tava reclamando que nada no biolo. Como o baza, qual a ideia vem daí se o velho já entrou, velho entrou? Já entrou, já entrou, já entrou. Não tô ciente, vamo lhe receber de novo, é melhor. É aqui o Dumex Roda, o CEO do canal. É, calma. Estás a ver o vídeo, tá te coer? Então, inscreva-se no canal para não perder mais cena. Temos como meta bater mil inscritos ainda este ano. Mil inscritos, fui! Oh, é, aqui em casa. Essa tropa. Memo, você que eu tava tô a procura, é como? Tá tudo fixe, né? Tá boa, velho. Eu sou aquele gajo aí da entrega online, aquele memo que combinamos do Facebook. Você já fez o depósito do combo, tá aqui o teu cão, é? Cão é esse. Cão é esse? Que diz esse cão? É esse cão. Você disse o que no contrato? Cão de raça. Você tá me complica. Você me disse cão de raça. Você não especificou. Que raça? Como é que eu ia adiviar? Você trouxe essa raça? É parecido com o pastor Toma? Não, não vou receber. Você vai dar muito dinheiro. Eu não quero esse cão. Como assim? Se aquela venda online, esse cão aqui é raféro. Cão raféro é o melhor. Porque ele te obedece. Eu sou você, ele bate uma garrafa. Ele pisar a cabeça na parede. Ele manda sentar. Achas que ele não vai sentar? Não, então eu não vou mais levar isso. Eu tô ouvindo uma banda bem. Nós só matou o camboa, é? Não vamos embora se complica. Você vai dar muito dinheiro. Eu não vou receber esse cão. Vou dar teu dinheiro como? Você já tá na conta? Eu não sei. Você vai se virar. Você vai dar muito dinheiro. Eu não quero esse cão. Eu não vou te dar dinheiro. Eu não vou me complicar assim. Assim eu não sei mais se vou te fazer como. Dá só me complicar. Não. Você me disse que vou te trazer cão de raça. Isso aqui é raça. Isso. Cão de raça. Cão de raça. Porque se você tem que falar um cão de raça. Você não vai estar me queimar muito o meu tempo. Tipo, estamos na iguã. Eu quero esperar, filho. Faz aqui a contenção. Mas eu vou fazer qualquer contenção. Ninguém vai ser complicado. Vai ficar cansado com esse tocão. Ué. Nem vamos começar a se banzelar aqui. Você vai me dar meu dinheiro. Eu vou chamar meu filho. Vamos te bater. Vamos se matar com você. Ah, vai chamar teu filho. Por eu estar sozinho. Eu tô falando. Se você chegar aqui com esse tocão. Se você chegar aqui com esse tocão. E você não me dar. Vou te bater. Só te dar o scooby bem. Você não sabe o que aconteceu. Não me explica. Aqui não há nada para se explicar. Você vai devolver a mão para o gol. Não há mais nada. Vou devolver a mão para o gol. Você vai dar a mão de dano. Sabe é tipo como. Estás a falar com o povo. Ninguém quer descendo essa dinâmica. Aqui no seu papulá. Oi que fuma. Lema na catolina. Aborre. Fala de gasolina. Sabe é tipo como. Eu não vou começar a me estressar muito com você. Você vê o que eu vou para tentar me bater né. Mas ainda que nada chapada vai ser para disso. Você não dirigir bem no teu amigo. Plural de 2 é 2. Ou mais 1 é igual na 11. Bombeiro nunca salva porque quer. É porque o estado paga. Eu sou do tempo da borracha. Vermelha azul. Do lado vermelho apagava o lápis. Do lado azul rasgava o caderno. Toma o camuá. Vai entrar. Em primeiro lugar. Tá vazado. Ninguém vai tirar teu dinheiro. Entra. Me faz te bater aqui agora. Eu não gostei do jeito que te bateu. Já vi tudo como é que aconteceu. Maluco. Ezech. Pega o paga. É só que eu fiz uma torta foi. Maluco. Comerci o meu paga. Ficouอ ao meu pago. Essa é meu pago. Essa é meu pago. É isso meu pago. Ais isso meu pago. Eu não me fizesi meu pago. Não te vejo. Você não sabe que não é que você sente. Eu convivo meu pago. Você come. Não é? É um pouco. Tá vazado que é. Não vai amor, não vai. Não vai me comportar. Senta bem a maça foto. Só a década. Fale o que é? O que é 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 a contenção? O que é 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 o Sabe é tipo como, eu sou mini de pica, eu nunca estudei mulato, com base e descalça Nem tudo o que for foi bolo, sabe você é sua tropa, que gosta de joinha no canto Obrigado por ter chegado até aqui Se inscreva no canal para não perder uma escena Tomei que se for na casa, ganha um prazer, siga me atuas redes Na descrição tem o número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos para poder Ajudando o crescimento do canal, uelio, deu um metro tiktok na casa, família, fui!